Olá galera, sejam muito bem-vindos a nossa aula de inglês, certo? Oitavo ano, ok? Sejam bem-vindos aí, welcome to this class, nossa English class, teacher English, teacher Leandro aqui, nós vamos gente, revisar alguns conteúdos, certo? Aprofundar aí, sobre ainda prefixos, sufixos, aquelas palavras latinas, certo? Um pouco de gramática relacionada àquele conteúdo das canções, das músicas que a gente viu lá na página 26 e 27, mais necessariamente na página 27, nós vamos ver a música do John Lennon, e também sobre as estruturas do futuro, do tempo verbal, future, will, going to, vamos ver as formas negativas, interrogativas, afirmativas, ok? Vamos revisar e aprofundar mais, certo? Que a gente consiga resolver nossas atividades aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar lá na página 19, né? 19 e 20, falando sobre, relembrando o conceito dos sufixos, né? Lembrando que a gente começou lá na página 16, dando o conceito, a gente vai ver um pouco do que é essa questão do prefixo e sufixo. Teve, nessa atividade de folha passada, agora, teve questões falando sobre isso, e teve gente que, a maioria se deu bem, mas teve gente que não conseguiu realmente diferenciar o prefixo dos sufixos nas palavras, ok? Então, vamos dar uma aprofundada também nesse assunto, ok? Bem, mas antes disso, gente, queria deixar pra vocês aqui, é, a canção da Kate Perry, da Christina Perry, certo? A canção bem conhecida aí, da, da, só do, do, da saga Crepúsculo, né? Essa canção, ela é bem conhecida. E é a dica que eu dou pra vocês, né? Sempre que eu passo canções pra vocês, alguns não são, mas outras, grande parte, são canções conhecidas, pra gente aprender, né? Bastante, é, a pronúncia, tá certo? Então, vamos lá, é a thousand years, certo? Ok? Mil anos, né? Bem conhecida da Kate, da Christina Perry, muito bem. E aí, tá bacana. How can I look? I'm afraid to fall Watches then I long have my doubt Suddenly goes away somehow One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Stand, stand, chill Beauty and no cheese I'll be brave I'll not let anything take away I'm standing in front of me Every breath, every hour has come to peace One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Down the line I believe I will find you Time has brought a heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Okay, gente, só Apenas um cover, né? YouTube bota até a restrição Quando não vai pro YouTube Mas Só apenas um cover Não vou fazer paródia Porque eu não sei fazer paródia Certo? É só vocês terem a noção A gente trabalhou a canção do John Lennon, né? E a do Dave McQueen Mais uma canção aí também pra vocês Pegarem como texto Para aprender, tá certo? Muito bem Agora vamos lá pra nossas páginas, né? O conceito a gente viu lá na página 16 Do que é o superfixo e o sufixo Eu até mostrei pra vocês Dei o exemplo Tenho até o exemplo no livro Lá na página 16 Certo? Tenho o exemplo na frase Lots of people believe that God exists Muitas pessoas Ou bastantes pessoas Acreditam Que Deus existe Aqui tá o verbo no infinitivo Aí pra colocar o sufixo Transformando aí o verbo, né? Lots of people believe In the existence of God Então já mudou aqui Só que colocou aqui o sufixo, né? É isso que vocês Não podem esquecer Ok? São palavras Certo? E vocês tem que saber identificar Qual é Onde é que é o sufixo E se essa palavra Que foi transformada Foi pelo sufixo Ou um prefixo Nesse caso aqui Foi pelo sufixo, né? Que vem Depois da palavra O prefixo Tá dizendo Pré Em antes da palavra Alguns aqui Alguns aqui Bem importantes Que a gente viu Né? São o ens Que a gente viu No exemplo O is, né? O eyes O all International É... O li, né? Usado bastante Em adverbs Sean Né? E o ment Também Usado também Depois tem outros Também como o evil Né? O less A gente vai ver lá na frente Na página 19 A gente pula Pra página 19 Certo? Pra gente ver É... Esses prefixos Pra você diferenciar mesmo Eu vi gente Nas atividades passadas De folha E não conseguiram diferenciar O que é prefixo Que é sufixo Na página 19 Tá explicando Praticamente A maioria dos prefixos Que a gente estudou Né? O anti Que tem o sentido De against Certo? De oposto Inter International Mini Tem o sentido De small Né? Computer Mini computer Miss Tem o sentido De wrong Né? De erro Multi Tem o sentido De várias coisas Multimillionaire Então essa tabela É bem importante Over To multi Né? Bem mais Post Quer dizer Depois Né? Post-war Pós-guerra Pré Já está dizendo Que é before Né? Pré-historic Pré-historic Times Aqui Não tem como Arrer Prefix Né? Re Re Que é o Again Union Renium Né? Read Re-read A favorite book Certo? Reler O livro favorito Semi Semi Que é a questão De e-mail Né? Super Quer dizer Big Maior Super Store Yonder Too little Né? Bem embaixo Under page E alguns prefix Negativos Né? Que além de ser Prefix Eles tornam A palavra Né? Negativo Tipo o oposto Do que ela é A gente viu Né? One Ok? Unconfortable Aqui no caso Essa palavra Eu até coloquei Ela na atividade Folha passada Unconfortable Tem gente que Quer dizer Eu não coloquei Ela Como um todo Né? Eu coloquei No final Ela aqui Que é o Sufixo Able Mas Quando a gente Tem essa Unconfortable Ela tem O afixo Né? Tem o sufixo E o prefixo Então aqui Ela tem os dois Certo? Ok? Aqui é o verbo Confort Até o T Aqui o able É um sufixo Né? Para dizer confortável E o one Ele nega Né? Unconfortable Né? Unconfortable Inconfortável This Dislike Disappear From the sand Aparecer Aparecer Disappear Né? É desaparecer Quase um confixo Cognato Will Né? An ilegal Drug Né? A droga ilegal When Impossible Impossible Polit Question Né? Questão educada Impolite Ok? In Né? Indirect Visible Visível Invisible Justice Injustice Ok? Todos esses São negativos Irre Né? O ir Aqui é o il Aqui é o ir Irregular Shape É uma forma irregular E não Non-stop Isso aqui é raramente usado Ok? Então isso aqui eu tinha colocado que ia ser uma atividade para vocês Vocês lembram, né? Deu o exemplo aqui, ó Understand Stand Missed Stand Um erro É uma interpretação Prehistoric Superman Multi Anti Anti Inter Certo? Todos estão aí nessa tabela Então não tem como você não diferenciar o que é prefixo do sufixo Então essa é essa parte 19 Prefixo E agora Negativo eu falei, né? Win One We Irrela Dislike Happy Unhappy Esse exemplo para vocês E agora página 20 Fala dos sufixos E o conteúdo também que poderá cair também Mais uma vez aí nessa atividade de folha Que serão as palavras latinas Sufixo, como eu falei Estou usando aqui o mesmo exemplo Aqui é os afixos, né? Porque tem os dois O prefixo Un E o Abel Sufixo Ok? Falando aqui de sufixo Sufixo Ment Usamos bastante Formas substantivas A partir de verbos Ok? Exemplo Agree Agreement Um acordo Certo? Govern Govern Governar Government Govern Então É bem interessante você lembrar a característica Certo? Da formação das palavras Ok? Esse sufixo aqui O mente Ele forma o substantivo a partir de verbos Certo? O sufixo O sufixo Able Forma adjetivos a partir de substantivos Ou verbos, né? Ou seja A partir de substantivos ou verbos Eles são criados aí adjetivos Exemplo Ainda dizem mais, né? Que pequenas alterações ortográficas podem acontecer O correio O exemplo Value Valable Valor Valer No caso Que é valioso É able Realmente esse é able Vai traduzir o oso Para avel Ou oso Certo? Vai ser esses adjetivos aí Reli Reliable Reliable Né? Confiar Confiável Certo? Realmente o able Vai ser esse O oso E o avel Né? Ok? Sufixo less Forma adjetivos a partir de substantivos Adjetivos a partir de substantivos Então Olha aí o exemplo Color São substantivos, né? Cor Colorless Incolor Né? Sem cor Ok? Self Quer dizer sal Selfless Quer dizer sem sal Certo? Aqui é substantivo E aqui é adjetivo Ok? Read and learn more Né? Leia e aprenda mais Usar fixos, né? Foi o exemplo que eu coloquei aqui do lado Na legenda Certo? O sufixo TH Caiu na atividade de vocês aí Para vocês transformarem Forma substantivos Com base em alguns adjetivos Ou verbs, né? Verbs Então forma um Q substantivo A partir de adjetivos Ou verbs Exemplo Warm Quer dizer quente É um adjetivo, né? Grow Grow Quer dizer crescer Tem até aquela When I'm grown over Quent E aí Que eu tenho a ser 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 Essa canção Acho que vocês devem ter ouvido já Do Queen Love Of My Life Tem essa palavrinha Grow When I go nowhere Love is all by the way Quer dizer crescer, né? E aqui Quando acrescenta esse sufixo No final TH Quente Aí ficará calor Depois Crescer Quando acrescenta o TH No grow Fica crescimento Está bem explicadinho aí Na página 20 de vocês Certo? Outra coisa assim A colocação do sufixo TH Pode exigir alterações Da nova palavra Foi o que eu expliquei Para vocês Para vocês fazerem a atividade Muita gente fez Mas não conseguiu Transformar aí O radical, né? Porque como diz aqui O livro de vocês Ele exige nova alteração Na palavra Está certo? Ó, exemplo aqui True Quer dizer verdadeiro Com o TH, né? O truth Significa verdade Certo? Ou seja, retirou o E daqui Sofreu a atoração radical Die É o verbo morrer Certo? Agora quando vai colocar o sufixo Fica death Ó Mudou totalmente o radical, né? Tirou o I, o E Colocou o E e o A Death Quer dizer morte Ok? Muito bem E o sufixo Ship também A gente aproveitou bastante Na atividade de vocês Deixa eu ver aqui Qual foi a outra atividade A gente lembra A gente fez essa atividade A página é 21, né? A questão 1 A gente trabalhou A questão do TH Tá certo? Vou até mostrar aqui pra vocês Certo? Depois que eu terminar Essa questão aqui do ship Também vou mostrar Com base em outro substantivo Eles formam um substantivo A partir de outro Friend Amigo Friendship Amizade Leader Leader Leadership Liderança Ok? E também o prefixo Retornando aqui a caixa do prefixo Miss, né? Que se refere a algo mal feito De forma errada Pode corresponder em português Aos prefixes mal Des Diz Ou in É o exemplo que eu coloquei Ainda tá É o mesmo exemplo que tem no livro de vocês Miss understand Mal entendi Miss behavior Mal comportamento Miss fortune Inf fortune Então Só pra gente ir lá Pra atividade agora Só pra mostrar pra vocês Tá certo? Ó Se vocês vão ver Se dá pra você focar aí Ok? A primeira questão a gente viu Tá aí, ó Quem não tinha feito Corrigi Não dá pra enviar mais no Cresla Porque já venceu Mas pelo menos você tem um conteúdo aí Pra fazer Tira uma foto do print Dá um print aí Pra você ver como é que é Essas postas corretas Veja aí na questão 1 Que eles mudam O radical, né? Não é só acrescentar o TH E as outras E as outras Muita gente acertou Parabéns Fizeram aí Era só colocar o shape No final E colocar a tradução Na seren Cidadão Serengep Cidadania E assim por diante E assim por diante Tá certo? Ok? E a Essa questão de Debaixo aqui A questão Questão 3 Tá certo? Questão 3 Era pra usar o mês Já era a questão do prefixo Certo? Você ia Você ia usar o mês Miss interpretation Má interpretação Miss conception Equívoco Conduct Miss conduct Má conduta Bem fácil Ok? Direction Miss indirection Má direção Ok? Bem fácil Qualquer coisa gente Você tira o print Volta e tira o print Pra quem não fez Completar Ou até fazer mesmo Um caderno Pra ter a noção De como responder Certo? É Ou Colocar os Sufixos aí Tá certo? Muito bem Pronto Aí a A questão Da página 22 A gente fez também Certo? A questão 5 É A questão 5 Era pra colocar O sufixo Mente Não é apenas Colocar o sufixo Mente Em todas elas E Não precisava De fazer tradução A questão 6 Era pra colocar O sufixo Ebo Certo? Muito fácil também E a 7 Era pra utilizar O less Né? Quem fez a 7 Aqui ó Da questão Da página Não é o 23 Tá certo? Era pra fazer Quem não fez Aí Tô mostrando assim Gente Porque A atividade Já venceu Então Você não tem como Pontuar Com essa atividade Então Você pelo menos Faz aí a correção Tira um print Escreve Essas palavras Como foram Transformados Os sufixos Tá certo? O less E de que forma Influenciaram No radical Aí você tem aí Várias Itens de pesquisa Mesmo que você Não tenha um livro Você já tem aí Uma questão 7 Como as outras Que eu mostrei Pra poder pesquisar Né? E relembrar Os conteúdos De prefixo E sufixo Muito bem Agora gente Nós vamos É Já falei pra vocês Então Falar sobre gramática Certo? Um pouco de gramática Dessas canções Que a gente Dessas canções Que a gente trabalhou Certo? A página 27 Ok? Aí a gente retirou Várias palavras Daí né? Coloquei até aqui Pra vocês Do vocabulário Também né? Um join Um verbo juntar Hungry Fome Brotherhood Que é Uma Substantiva Hope Que é o verbo Esperar Expliquei também Ok? O verbo Dividir Dividindo Ok? Então Falei bastante Gramática Nessas aulas Sobre canções Certo? Falei o que é verbo Wait Hope O que é adverbo Today Everyday Tomorrow Certo? O que aparece na música É esse né? O today Adjetivo É fácil Eu lembrei pra vocês Que tem lá Na segunda linha Ó Existe If you try Ok? Adjetivo Tem vários outros adjetivos Também Certo? Não Que é o substantivo Brotherhood Que é a fraternidade Né? Ou Irmandade No caso Certo? Como diz o vocabulário De vocês Certo? É a irmandade Certo? Eu coloquei fraternidade Mas é a irmandade Dreamer Aqui vocês Vê até a questão Do sufixo Dream É um verbo sonhar Mas ele foi transformado Em substantivo Com er Virou Aí o dreamer Sonhador Um substantivo Ok? Muito bem Então Voltando aqui Aprender As questões Da De folha De vocês Ok? Verbos aqui Need Give Hope Wait Join Todos isso aqui São verbos Adverbos que a gente estudou Today Que é hoje Adjetivos Whiz Fácil Né? Nome Brotherhood Que quer dizer Irmandade Né? Eu só falo Fraternidade Também Ok? Dreamer Sonhador Possessions Que quer dizer Posses Também Se enquadra Na categoria Na classe gramatical Nome Que é substantivo Certo? Então lembra Dessas gramáticas Aí Tá bom? Ó Aqui na questão 5 A gente deu Alguns exemplos De gramática Também Certo? Complete the statements About the roads In the grammatical class Use verbs Nomes Adjetivos E adverbs Certo? The word give Ó A palavra give É um verbo Então confere aí Gente Se você acertou The word need A palavra need A verb Né? É um verbo The is Na música 2 An adjective Né? Um adjetivo Today Na música Né? To Lytical to Is an adverb Um adverb Certo? Brotherhood Na música 2 Is a noun É um substantivo Ok, galera? Então Agora vamos aí Para o conteúdo Dos futuros Certo? Futuro Ok A gente viu aqui Trabalhou É Viu Falou sobre Esse Esse conteúdo Né? Agora há pouco O futuro, né? Aí nós temos A parte afirmativa Futuro usado Com o will Não Aí o will Que é a forma contraída É mesmo que eu estou Colocando esses dois Aqui junto Certo? I will travel I will travel abroad Ok? Negativa A He will not Ou a forma contraída He won't Travel abroad Interrogativa Lembra que É No verbo to be Quando a gente estuda o verbo to be Ele vem antes Para perguntar Antes do sujeito Aqui é o auxiliar Will Que vem antes Do sujeito Certo? O verbo não O verbo vai ficar depois do sujeito mesmo Então vai ficar Will he travel abroad Então o verbo principal Que é esse Travel Viajar Não vem para cá Certo? Só vem Antes do sujeito A partícula Will Que é o auxiliar Ok? Então lembra disso Ok? Interrogativo Negativo Mesma coisa, né? Vem só o will Na forma negativa Ok? Você pode colocar logo assim Que fica até mais fácil Essa segunda opção Want to hit travel abroad Ele não Ele não viajará Ok? Observações O will pode ser substituído por shall Isso aqui eu não vou nem ler Porque a gente não Trabalhou com essa possibilidade Mas acontece Viu gente? Ele pode ser substituído pelo shall Certo? Quando é utilizado com a primeira pessoa Do plural E a primeira pessoa Do singular I E will Ok? A forma contraída do will Do shall É will Given You Everything Eu lhe darei tudo Né? O verbo continua Gente E o que torna a frase para o futuro É realmente o will A partícula Por isso que ele não tem a tradução Certo? Você vai traduzir a outra frase A frase inteira Mas ele só vai colocar a frase para o passado Ok? Então o verbo não vai que nem no português Ah, eu darei Né? Como está aqui traduzido Vai ficar a mesma coisa O verbo dar Só que como está com a partícula will Ele vai para o futuro Ok? Muito bem Aqui são alguns adverbos Que a gente com certeza vai cair aí Na atividade de vocês Ok? É A diferença do will You go into Né? Que will Ele é usado aí Para uma decisão tomada repetidamente Certo? Ele não é Expressa uma ideia aqui de incerteza I think I will win the marathon Eu acho que eu irei vencer a maratona Ele expressa realmente uma ideia de incerteza Não é Uma coisa planejada Diferente do going to Eu já expliquei Certo? Que ele sim é uma coisa que você vai fazer Ou é uma coisa que você deve fazer Tá certo? Uma coisa que você planeja fazer Mas antes alguns adjetivos aqui Adverbos Né? A locução de verbo Tomorrow Amanhã Next week Next month Next year A gente estudou bastante Some Que é breve Logo Two weeks Duas semanas Alguns adjetivos Adverbos importantes aí De tempo Ok? Os imediatos Um going to Gente É a mesma coisa Going to We are going to Forma afirmativa Certo? Lembrando que tem que usar o verbo to be antes Tá vendo? We are going to Negativo We are not Ou We aren't going to Ok? E a interrogativa Aren't we going to Vendo o que foi pra cá Diferente do will O going to Não vem pra cá Só vem o verbo to be Tá certo? Então tem essa diferença Do will Né? O will ele vem Antes das perguntas Mas no going to Não O going to Fica lá Depois do sujeito Will E o que vem antes do sujeito É o aren't Ok? Muito bem Aqui falando mais uma vez do will O simple future Dá informações sobre o futuro Ou previsão Acontecimentos futuros Que ainda não estão decididos Obviamente em curso É a questão do will Né? Aí vamos pra cá Usamos o will Mais o verbo principal A estrutura Viu gente? Faz atenção agora na estrutura Para expressar acontecimentos no futuro Em sentenças afirmativas Tem o will Coloca a frase pro futuro E o verbo principal Sempre vai ter Usamos o want Para negar Certo? Mais o verbo principal Para expressar acontecimentos no futuro Em sentenças afirmativas Né? Só que no caso é negativas Certo? É afirmativo Mas é negativo Porque o want Tá negando Usamos o will Antes de sujeito Para expressar acontecimentos no futuro Em sentenças interrogativas O que a gente explicou Né? Em perguntas O will vem antes do sujeito Não é o verbo É só o will No going to O que que acontece? Vai O going to Fica lá Depois do sujeito Só vai vir o Verbo to be Na negativa Ou na afirmativa Usamos o will Ou will not O want Né? Para todas as pessoas Então isso aqui Né? Essa partícula Vai ser usada Para todas as pessoas E aqui no finalzinho Nós temos alguns adverbios De tempo Né? Que a gente até falou alguns Tomorrow Tonight Next week Next year A few minutes Né? Algumas locuções adverbiais In four days In four days In twenty Eighteen Né? 2018 Some Breve Logo Someday Algum dia Later Depois Ok galera Então É Essas foram as nossas revisões Tá certo? Espero que vocês consigam fazer a atividade De folha de vocês Até a nossa next class Próxima aula Ok? Dá uma olhada nas páginas que eu coloquei Certo? Na agenda Volta Dá uma olhada nos exercícios que a gente resolveu Que a gente até mostrou alguns corrigidos hoje Né? Na página 23 22 É 22 23 21 também Então É Olha também as gramadas que a gente estudou Daquelas músicas Tá certo? E lembra É Sobre os prefixos da página 19 E página 20 Tá certo galera? Então É a nossa next class Certo? See you soon Vejo vocês em breve Bye bye